O seu estilo é romântico? Vem descobrir. Esse estilo tem um visual leve e doce, mas é preciso tomar cuidado para não passar uma imagem infantimizada. Nem só da cor rosa vive esse estilo como muitos pensam. O visual romântico maduro está no equilíbrio dos elementos delicados. Então, evite o excesso de elementos românticos juntos, intercalando cores mais sobras com cores suaves e use o comprimento midi. Características sábios do estilo Vestidos ou saias rodadas, sejam curtas, midi ou longas Tecidos fluidos e soltos Babados, rendas, mangas fofas ou bufantes Cintura alta e marcada Sapatos delicados, cores suaves e claras As estampas são poá, flores e coração Usam calças que são mais soltas no corpo, como por exemplo os modelos de alfaiataria e mão jeans E nos decotes amam quadrado, princesa, polo, gola alta, decote em V ou U delicados Nos acessórios amam o minimalismo Usam muito tiaras, lenços, pérolas e laços No estilo romântico passa uma imagem feminina e delicada E aí, vocês tem que ficar com esse estilo? E aí, vocês tem que ficar com esse estilo? E aí, vocês tem que ficar com esse estilo? Então, vamos lá.